Música Eu não fui capaz Já não importa mais que COVID traz Olhas para mim... O quê? Já não sou eu Esse teu mundo já não é o meu Tantas as outras, temos outras que lhe dar E se tu outras, eu Não promete jurar Já foi tempo O quê? É verdade Já não penso Quando podia testar Quando podia testar Não acontece com que o menino bota de vergonha Não é bem? Você não imagina o que a gente está Com os planos casinos Confio ao grande Nem se tu outras, nem tudo Nem a gente está Se a gente tem vontade de cantar Talvez eu tenha um tempo para esperá Podês para mim E a vida Já não sou eu Assim Passa! Passa! Não sou o tempo 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 Quanto gostava de dar uma volta por todos vocês Qual será? Estão louco Estão crescendo, acus Coisa em casa, estão lá, estão lá acima E ela vai aí, pra tudo Pra mãe, vocês também parecem Vai lá! Desperto! Dois! Vai lá! Um! Dois! Três! Mais um! Um! Dois! Três! Marta, agora é como se tivesse bem melhor, ok? Um! Dois! Três! Viva tem! Viva tem! Viva tem! Vai lá! Viva tem! Viva tem! Ve aendaка! Ve aμέa Yã! Se viva tem! Tô! Viva tem! Viva aqui emF單, Yeah! Tô! Émx au doentes sen! Viva tem! Viva tem! No! Viva! 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 Viva tem! Viva tem! Tchau, tchau!